E aí galera, quem tá falando é o Pedro aqui de Cubatão, estado em São Paulo e esse foi o resultado da minha skin Eu coloquei aqui, os controles, o meu console que é o Xbox One, patch, e o jogo que eu pedi na IPA através do sorteio é o Just Dance 2018 E é isso, é isso que eu quero gravar pra fazer isso, falou Ah, eu gostei muito do atendimento da Puppet Skins, é a segunda vez que eu compro, e é lá, porque eu comprei com o Gilacross 160 Eu comprei uma skin de Mário também, e meu produto foi postado na terça-feira, dia 21, chegou hoje, quinta, 22 Gostei muito, é isso e falou